Vilmar Ferreira, divulgações, o Potência do Tocadinhos Tô ligando o amor, pra dizer que estou Tristi demais, solidão me pegou Me pegou Antigos do Rasta, ao viver, show! Para a clave Camargo, show! A nossa é descida do Brasil! Vilmar Ferreira, divulgações, o Potência do Tocadinhos Obrigado, meu Deus! Inconfundível, forró, forró, antigos do Rasta Cleve Camargo Tô ligando o amor, pra dizer Tristi demais, solidão me pegou Agora vem me ver, estou pensando em você Diz eu te amo demais Eu te amo demais, estou louco pra te ver Peco, maqui, bem-peco, amor Prejileto sempre corre aqui com você Com grande prazer Com meu amor Vivo, 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 eu sou louco, muito mais feliz Tô ligando o amor, tô ligando o amor, pra dizer Sucesso! 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 Tristi demais, solidão me pegou Agora vem me ver, estou pensando em você Eu te amo demais, estou louco pra te ver Eu te amo demais, estou louco pra te ver Eu te amo demais, estou louco pra te ver Vem me ver, estou pensando em você Estou pensando em você, eu te amo demais, eu te amo demais Estou louco pra te ver É como aqui vem, é como o predileto sempre correto aqui com você Com grande prazer, com meu ar O meu, o meu, o meu meu fogo, vivo, vivo, eu sou bom Muito mais feliz Obrigado meu Deus, ativos do Nasta Vilmar Ferreira, divulgações, o Potência do Tocantins Distante de você, meu amor Eu estou, mas no meu coração Você está sempre comigo Penso em você a todo instante É tudo que eu sonhei pra mim Que é você, meu bem I love you Te amo demais pra ficar com outro alguém Só quero você, meu bem I love you Te amo demais pra ficar com outro alguém Isso é sério Diz pra mim Que você não me esqueceu Que só existe só eu Pra você Você promete pra mim Que me espera até quando eu voltar Só quero você, meu bem I love you Te amo demais pra ficar com outro alguém Só quero você, meu bem I love you Te amo demais pra ficar com outro alguém Que não seja só você E o Mar Ferreira Divulgações Antigos do Nasta O Potência do Tocantins Inconfundível Forró Forró Antigos do Rasta Com Clever Cavargo Vem comigo Distante de você Distante de você Meu amor Eu estou Mas no meu coração Você está Sempre comigo Penso em você a todo instante É tudo que eu sonhei pra mim Só quero você, meu bem I love you Te amo demais pra ficar com outro alguém Só quero você, meu bem I love you Te amo demais pra ficar com outro alguém Que não seja só você E você não esqueceu Que só existe só eu Pra você Você promete pra mim Que me espera até quando eu voltar Só quero você, meu bem I love you Te amo demais pra ficar com outro alguém Só quero você, meu bem I love you Te amo demais pra ficar com outro alguém Que não seja só você Que não seja Só você Que não seja Só você É o Mar Perreira Divulgações Por favor Esse é o Mar Perreira Esse é o Mar Perreira O Mar Perreira Bora, Buda Sabe por quê? Fico mandando mensagens Querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Eu tô ficando de boa De boa De boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh, meu neném Eu preciso do teu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Mensurado Tamo junto E vem Vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Sabe por que fico mandando mensagem Esperendo te ver Sabe por que você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Ah, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Eu tô ficando de boa De boa De boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto do seu pretinho Oh, meu menino Oh, meu menino Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto Misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Uh, vem, bebê Esse vovó é do tempo da minha vó Do tempo da minha vó, é do tempo da minha vó Esse vovó é do tempo da minha vó Esse vovó é do tempo da minha vó Tudo era diferente Se andava de jumento, de carroça, pé no chão Naquele tempo se usava com dinheiro Pra namorar, não tem nada, não tem nada Esse vovó é do tempo da minha vó Esse vovó é do tempo da minha vó Esse vovó é do tempo da minha vó Do tempo da minha vó Na família reunia, no pediu da farinha Na colheita do feijão Naquele tempo era só dificuldade Mas tinha felicidade, remelegio e acertão Esse vovó é do tempo da minha vó 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 E a minha vó Um beijo para todas as vovós do Brasil Antigos do Rastro Ao vivo é show Vai, vai, se balança, se balança É, porra, João Ao vivo, hein Show Antigos Turrasta Ao vivo é show Como é doce o beijo quando vem da sua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ah, eu nem sabia isso existia Um amor tão lindo Só você e eu Cuida de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Mas como é doce o beijo quando vem da sua boca Correndo doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Vai voltar pra casa quando eu te esperar Vigia meu sono, me aconchega Ser minha alegria Minha estrela guia Chorar comigo quando eu precisar Cuida de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Ao vivo Pra toda a galera da Bahia É de São Paulo Inconfundível Forró Forró Antigos do Rasta Com Clem e Cavaco Ao vivo é show Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco De amor quase louco Espera e ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida está tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o toco, baixa a dona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele paga Chuta o pau da barraca E deixa o coração de lado Já pedi meu coração Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater A mesma tecla em dizer A mesma tecla em dizer E ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o toco, baixa a dona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona E qualquer hora ele empaca Chuta o pau da barraca E deixa o coração de lado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Mas é cigano acampado O pau da barraca E deixa o coração Deixa o coração de lado Eu aceitei o fim Sem dar nenhum pio Você virou as costas E saiu Cadê você que me me viu Agora quem ficou sabendo Que eu tô com a turma Bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher Gostosa desse jeito Quem foi que disse Que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desceu a dose Atrás da outra Embora ver Quem continua em pé Quem foi que disse Que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desceu a dose Atrás da outra Embora ver Quem continua em pé Cabalão mudando Eu aceitei o fim Sem dar nenhum pio Você virou as costas Você virou as costas E saiu Cadê você que ninguém viu Agora quem ficou sabendo Que eu tô com a turma Bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher Gostosa desse jeito Quem foi que disse Que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desceu a dose Atrás da outra Embora ver Que continua em pé Quem foi que disse Que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desceu a dose Atrás da outra Embora ver Que continua em pé Desceu a dose Atrás da outra Embora ver Que continua em pé Desceu a dose Desceu a dose Atrás da outra Cléber Camargo Cléber Camargo Show! Bora, Cléber Camargo Os dedinhos mágicos É dele mesmo Bora! Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que esqueci Fala o que esqueceu Digo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Quero ouvir vocês Cantando forte comigo Quero ouvir Segue a vida Com o outro Pensando em mim Sigo com o outro Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui É um louco de saudade Sem você aqui Ah, coração que sofre Antigos do Rasta Alguém, é show! Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Vem, coração! Chegue a vida Com o outro Pensando em mim Sigo com outra Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Sem você aqui Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudade Eu morro de saudade Sem você aqui Oh, antes de tudo rasta Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custa Vencer todas as barreiras Pra isso nunca acabar Quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custa Vencer todas as barreiras Pra isso nunca acabar Cantidos do rasta Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custa Vencer todas as barreiras Pra isso nunca acabar Pra isso nunca acabar Quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custa Vencer todas as barreiras Pra isso nunca acabar Quero ter você De novo comigo De novo comigo De novo comigo De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custa Vencer todas as barreiras Pra isso nunca acabar Vou mandar a solidão Pra outro lugar Se eu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Eu pensei em arrumar Me vista aquela roupa Que hoje vamos sair Quero conversar com você Passear Te leva pra algum lugar Pra gente namorar Tô com saudade De tudo que a gente fez Passo aí depois das seis Vamos pra mais um lugar Vamos pra mais um lugar Vamos pra mais um lugar A solidão A solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar A solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Antes de tudo que o rasta É o bebê show Fui um zambazinho Com outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa Eu dou o que der e vier Vou pra onde você quiser E depois Nós vamos fazer Amor Debaixo do cobertor Vou mandar A solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar A solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Arrependa Show 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 E quem aqui balança o povo É os antigos do rasta Chama, chama Chama pra dançar Alô, meu grande amigo Jússima Do Ponte dos Playboys Valeu amigo, valeu parceiro E quem aqui balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido Olha, pega na minha segura Vamos ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais E quem aqui balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido Olha, pega na minha segura Vamos ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais E no lugar por onde passa Todo mundo pede mais Todo mundo mexe Todo mundo pede mais Olha, pega na minha segura Vamos ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Chama, chama, chama Se uma menina vai dançar Com o dedo na boquinha Começa a rebolar Rebola e rebola E quem aqui balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido Olha, pega na minha segura Vamos ver como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais E quem aqui balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido Olha, pega na minha segura Vamos ver como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Chama, chama Chama, vai dançar Arrebenta Quem aqui balança o povo Todo mundo gosta Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido Olha, pega na minha segura Vamos ver como é que faz Chega mais, chega mais E no lugar por onde passa Todo mundo pede mais Todo mundo mexe Todo mundo pede mais Todo mundo pede mais Olha, pega na minha segura Vamos ver como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chama, chama, chama Chama a menina pra dançar Com o dedo na boquinha Começa a rebola Rebola e rebola e rebola e rebola Quem aqui balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Olha, pega na minha segura Eu não sei como é que faz Chama, chama, chama a menina pra dançar Com o dedo na boquinha Começa a rebola Rebola e rebola Rebola e rebola Isso aqui tá bom demais Chama, chama E achou a tua porteira Paco, Deus e Nossa Senhora É todo o vale de papo Lá não tem hora Nos braços da marina Eu me apaixone, namoro Eu me agano agora Tchê, 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 tchê Vinte semanas de novo Eu tô no meio do povo Na maior condição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu canso e pôr de cerveja Eu frito e suco na mesa Eu agito a galera Tô louco pela loirinha De olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mas se mexe que é bom Se mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Vamos viajar Sobe a poeira aí Treme Treme, treme Treme, treme PP, treme Treme, treme Vim de semana de novo, eu tô no meio do povo, na maior condição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é a minha paixão Eu faço pão, você beijo, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera Sou louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera, espera bebê E povo todo pulando, e povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom E povo todo pulando, e povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom Alô, G.S. Leve, alô, meu amigo, a senhora surgiu o seu Alô, Caturama, Bahia, se joga, se joga, se joga Ihuuu Vai, vai, vai Alô, C.D.C. do Brasil, alô, meu amigo, o Fuscão Alô, Campina Grande Ihuuu Bora Ih, minha delicia Tão tipo jorraça Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicia, volta pra vida minha Oh, minha delicia, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa Outra vez, se não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém tá ali, só liga pra você Te usa e joga fora Para de se enxergar, de se iludir O que já tá passando, eu passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera De mulher pra mulher, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Se ele não te quer, supera De mulher pra mulher, supera Contigo, jurrasca Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém tá ali, só liga pra você Te usa e joga fora Para de se enxergar, de se iludir O que você tá passando, eu passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Se ele não te quer, supera De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher superar De mulher pra mulher superar De mulher pra mulher 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 E... Deixa eu dar uma falta de swing, bom, hein? É Luciano Lopes. Aumenta o som aí. De novo. Vou para me andar, todo meu coração. Você é tudo pra mim. Você foi embora, me deixou na solidão. Te amo. E aí... E aí 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 E aí